Olá, Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta e hoje uma bela pizza italiana nos conecta, é isso mesmo, falaram que o cara que tá aqui parece que sabe fazer pizza italiana, parece, não sei, entendeu? Parece, não é talvez porque ele seja italiano, eu sou brasileiro, também não gosto de sambar, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é porque é italiano que sabe fazer pizza? Eu tenho o prazer de receber um casal, tem uma história bem interessante, o Roberto Olivatti, é isso? E a Elie Ehringer, é isso mesmo, Roberto e Ellen, que prazer em recebê-los, tudo bem? Graças a voi. Agora que vocês são um casal muito louco, vocês são casal muito louco, Roberto é italiano e a Ellen é de Belém do Pará. Isso mesmo. E tem sobrenome de alemão. Exato. É muita mistura e cês tão agora em Criciúma no sul do Brasil fazendo pizza. É isso mesmo. Eu quero entender, primeiro eu quero entender essa história, depois a gente vai falar de pizza. É, a nossa história iniziou alguns anos atrás e eu tava trabalhando no antigo Guarapari, ali na Veneza, tava postando bastante vídeo no Facebook e a gente tem um amigo em comum e esse amigo em comum que colocou a gente na mesma linha. Ah, ele fez então esse cupido, cupido foi ele, é isso? Cupido virtual. Tá, mas você, você não, mas quem, quem é que se apaixonou por quem? Você viu italiano e falou, pô, italiano dá um. Na verdade assim, né? É, ele postando as comidas que ele preparava lá no parque e em especial foi uma sobremesa que ele fez, o profiterole, que lembra uma Carolina que se vende muito em São Paulo e eu comecei a perguntar como é que era e tudo e a gente começou a conversar. Com papinho mole, você dizendo que é a sobremesa que eu tô interessado. Exatamente. Ah, eu não acredito nisso aí. Exatamente. Roberto, cê caiu no papinho dela? É, no final eu comi um bolo junto. Ah, então o profiterole é aquele pequenininho, aquele? Isso. O profiterole é na balinha de um, na massa chuca, na massa leve, rechada com creme. O conjunto dele faz uma sobremesa que é muito gostosa, tem que saber fazer, né? Tá, mas tudo tem que saber fazer, né? Agora tá, mas daí, daí pra frente, seu amor, então. Cês comeram um bolinho juntos, daí, aí não se largaram mais? Deu tudo certo. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Tá, mas de dar tudo certo e vocês terem um negócio juntos, aí é outra história. É. É assim, a gente se conhecemos e começamos conversando, conversando horas, horas por dia. A gente, eu tava trabalhando com celular no pescoço, porque não tava mais dando direito. Era só amor, então? Era conversa, na realidade não era nem tipo de opa, a gente távamos conversando, távamos ouvindo que a nossa experiência era muito parecida, a nossa história ficou muito igual, não obstante ficamos 10 mil quilômetros longe um do outro. Ah. E no final, depois de um, três meses. Isso. Eu peguei a caminhoneta e fui buscar ela que tava em Terezópolis e falei, ó, se não dá pra telefone, vamos. Tá, cê tava em Terezópolis? Eu morava em Terezópolis, no Rio, já há oito anos. Ah, tá, mas cê conheceu ele no Facebook longe, cê tava aqui? Não. Ah, tava longe. Longe. Cê trabalhava com o que lá? Eu sou enfermeira, era enfermeira lá. Tá. Trabalhava no hospital. Tá, mas daí cê foi buscar ela? Eu fui buscar ela. E não aceitou não como resposta, falou, vambora, vamo pro, tá, mas cê vamo pro sul comigo, cê falou, vambora? É, vamo, carregamos o caminhonete com toda a roupa dela e fumo aqui. Tá, mas vieram morar onde? Vieram morar o quê? Na Veneza? Na Veneza. Tavam administrando aí o antigo Guarapari lá na Veneza. Tá, mas ela não conhecia a Nova Veneza? Não, não conhecia Santa Catarina. O que que cê achou quando cê chegou aqui? Diferente, né? Ah. Que ele foi te levando pro interior do interior, cê falou aqui roubada que está vendo me voltou. Na verdade foi, foi, é, como é que eu posso falar? Foi uma surpresa e na verdade assim, a gente foi se conhecendo aos poucos, né? Sempre conhecer um lugar diferente é bom, né? São culturas novas, pessoas diferentes e na verdade nós estávamos nos conhecendo ainda, né? Então, tem valido a pena. Tem valido. Tá, isso faz quanto tempo já? Seis anos. Seis anos? Seis anos. Tá, e ela nunca, ela nunca, ela nunca se arrependeu de ter vindo? Não. Roberto, nunca falou você, que cagada que eu fiz, tô aqui. Olha a cara bonitão que tá aqui. Ela tá com a cara de feliz dela, de apaixonada aí, ela já diz tudo, pô. Olha, é uma coisa que pra gente é orgulho, porque seis anos que tamo vivendo junto vinte e quatro horas por dia, porque tamo trabalhando junto por vinte e quatro horas por dia, a gente não teve uma briga. Ah, que bacana. Mas por que que você deixou a Itália? Ah, eu tava procurado pela máfia de lá, né? Cosa Nostra, é? É, sim, é, tudo aquele agente, eu diria, não, eu venho aqui, seriamente. Você de qual região? Eu nasci em Udine, e morei em Verona muito tempo, onde eu conheci a comunidade brasileira, morei em toda Itália, na verdade, porque quando eu fiz dezoito anos, eu peguei as malas e falei, tchau papai, tchau mamãe, e morrei em Roma, na Sicília, um penca da região eu botei. Eu conheci cultura diferente, porque Itália culturalmente é muito diferente no norte do sul, cada vinte quilômetros tem outra cultura, e iniciei a me adaptar nas culturas diferentes, e o Brasil eu conheci em dois mil e dois, a primeira vez, passeando por aqui, gostei. Você veio pra onde a primeira vez? Aqui em Criciúma. Você veio aqui em Criciúma? Vim em Criciúma, eu conheci, porque a maioria das pessoas lá de Verona, de Pesqueira de Garda, são aqui da Mareca. Aí, lá em uma cidade de Pesqueira de Garda, que faz uns sete, oito mil habitantes, tem mais de dez mil pessoas de Criciúma que foram lá pra pegar documentação. Eu fui pesqueiro, eu fui pesqueiro na casa do amigo meu e Sarense, tá lá faz, sei lá, dez anos já. Ah, não, lá é, fumo passeando dezembro, antes da pandemia, quando tava de lá, vindo pela costa, italiano, tá fazendo aqui, fechou a pizzeria, falei, como? Tinha mais criciumes lá que reconheceram a gente, que, não, não, vamos reabrindo agora em janeiro. Não, tá tudo certo, ele vai pra lá. Ah, bom, bom, a gente se vê lá. Tá, mas a ideia de abrir a pizzaria veio da onde daí? É assim, eu, a gente tava trabalhando ali na Veneza, com comida típica, coisas assim, eu já tinha construído o forno, por quê? Porque eu sentia falta de pizza italiana. Tá. Aqui em Criciúma tem aquele pizza de rodízio, super caricadas, coisas assim, e falei, não, não tem aquela pizza que eu tava acostumando, é diferente. É diferente, é diferente. Aí, um dia falei, não, eu sei cozinhar, eu vou aprender a fazer pizza. Ah, você não sabia fazer pizza? Não. Ah, mas eu sou assim, eu, quando eu quero uma coisa, eu boto a cabeça e tento de fazer. E, na verdade, eu fiz pra mim, não fiz pros outros. Aí, quando eu iniciei a fazer pra mim, saiu também, que os clientes me iniciaram a falar, Roberto, mas por que não abre pizzeria em Criciúma? Insistindo, insistindo, insistindo. Aí, ele me falou, Roberto, vamos lá em Criciúma. Falei, tá, mas que eu paro? Não, não, vamos lá em Criciúma. Fumo aqui, o primeiro mês aqui deu mais certo que depois de cinco anos de lá. Aí, tem que escutar as mulheres, né? Tem, tem, é sabedoria, sabedoria. Roberto, mas, por exemplo, os ingredientes pra uma massa italiana de verdade, você encontra facilmente no Brasil ou não? É assim, pela massa, sim, porque a massa italiana é farinha, água e... Tá, mas a farinha, farinha, que a farinha não é a normal. Eu vou te falar uma coisa, eu aprendi errado comigo. Você aprendeu o quê? Porque a minha pizza segue um procedimento que é diferente dos outros. Eu aprendi sozinho, sei que ninguém me explicasse, sou de intuito e de que que eu já sabia cozinhar, eu sou engenheiro agrônomo, aí eu misturei com o que sabia de química e fiz a minha receita. Depois, com o tempo, eu sei que tô fazendo aquilo que todo mundo fala, não faz assim que não dá certo, tô fazendo. Tô fazendo assim e dá certo. É, mas a minha tá dando certo. Eu tô usando trigo brasileiro. Você usa trigo brasileiro, que é uma coisa já que todo italiano fala que não, não presta, trigo brasileiro é ruim. É, mas até hoje não tem uma pessoa que não falou que a minha massa é a melhor massa que já comeu na vida. Bom, mas aí agora, agora, agora complicou também. Agora complicou. Roberto, você falou de comida típica, por exemplo, a gente fala que a comida típica italiana nossa é galinha, galinha com polenta. Isso não existe na Itália. Não, existe. Existe da maneira que a gente come aqui? Não, mas o que que acontece aqui no Brasil? O Brasil é um país de imigrantes italianos, aqui no sul. E a comida típica que se fala aqui dos italianos, não é dos italianos de hoje, é dos italianos imigrantes. Sim. É uma comida que ficou de cento a cento vinte anos atrás. E ficou parada no tempo pela saudade, pela procura das origens do povo daqui. E onde é que se come galinha e polenta na Itália? Na casa dos avôs. Ah. Aí quando se rione, toda a família tem aquela comida de abundância, né? Que os avós tinham a fazenda, tinham o dinheiro, né? Aí todos os filhos que estavam trabalhando na cidade que podia comer se não caldo durante a semana inteira, quando chegava ali na casa dos avós, tinha aquela mesa super rechada de comida. Aí virou comida típica quando, quando, quando os italianos daqui, imigrantes que sofreram muito quando chegaram aqui, né? Quando iniciaram o primeiro dinheiro, primeira estabilidade, primeira fazenda, virou aquela lembrança da abundância. E a tradição. E virou uma tradição. É uma coisa muito legal aqui da região. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber um italiano e uma, quem nasce em Belém do Pará, o que? É, Belenense. Belenense. Agora, os dois Cristiumenses já aqui comigo, o Roberto e a Ellen no papo aqui no Manos, Radio Show é rapidinho, eu já volto. Voltamos, o Manos, Radio Show na noventa e Ana, feita com trigo brasileiro, Roberto Olivatti. Tá aqui a Ellen Eringer, eles são o casal, eles são o casal da Forno de Itália há cinco anos, é isso mesmo? Isso mesmo. O amor, o amor e a pizza uniu vocês. Exato. É isso mesmo? É a demonstração que a pizza vai render feliz às pessoas. Não, a pizza pra mim é o melhor alimento do mundo, Roberto. Pizza e, pra mim, pizza e x-salada, que é, você aprendeu a comer x-salada, Cristiumense ou não? Ah, sim, sim. Aprendeu? A gente gosta. Você tem, não pode falar mal, né? Ah, não, é bom, não. Tá, tá, mas no x-salada Cristiumense agora, vai lá, agora vai uma tonelada de maionese caseira. Isso. Na pizza não pode. Não. Na pizza italiana? Tá proibido, se tu pede pizza com ketchup, maionese, tu tem um dez mandamentos na pizzeria, ali fora, pra olhar. Tem dez mandamentos? A gente tem dez mandamentos. Quais são os dez mandamentos, ué? Cê lembra? O mais importante, se você pede ketchup, você termina no forno, tá? Ah, mesmo? É. Até cê pede rodízio. Ah, não pode também? Não. Rodízio é morte, então. É assim, é, que trabalha de qualidade. Tá. É, a escolha é de dar uma comida leve e saborosa. Tá. E eu quero que você coma mais que uma pizza. Ah. A gente ganha mais com mais pizza que você consuma. Entendi, entendi. Uma pessoa que tem um rodízio. Entendi, é diferente, né? Tem que dar o quê? Tem que dar uma quantia. Tá. Aí se você pretende de comer na quantia. Comer cinquenta pedaços, você acaba com a casa, pô. Com quinze reais, não tem como, o cara fecharia a pizzeria. Entendi, entendi. Mas são propostas diferentes. É, é outra coisa, né? Outro tipo. Agora, por que que na Itália não pode tomar cappuccino depois do meio-dia? Que é uma ofensa também, eu vejo os vídeos, os italianos se ofendem. Não, não é que é uma ofensa, é que o cappuccino pelo italiano é... Café da manhã. É o café da manhã. Tá. É a mentalidade, é só isso. Mas não posso tomar uma noite? Pode. Ah, pode nada, o italiano ficou brabo pra caramba. A gente vende na pizzeria cappuccino. Ah, também tá, então lá na tua pode, na tua, aqui no Brasil pode, lá na Itália que não pode. Tem algumas coisas que a gente deixa fazer na pizzeria. Não tem problema, então, o ketchup, maionese não pode, esse não pode. Não. Tá, tem que comer com a mão a pizza? Claro. Tem que ser, né? A pizza é mais gostoso. Eu, eu gosto também, eu, eu acho muito mais gostosa com a mão. É mais gostoso, e o ambiente permite isso, né? Porque a gente deixa as pessoas comerem com a mão, e o povo, é como ir na praia, né? Na praia pode de biquíni, na cidade não. Ah. Aí, se todo mundo fica de biquíni, pode, na pizzeria nossa, pode comer mal. Pode também, então. É isso, aí fica mais gostoso. Tá, eu já vi os italianos botar aqueles babadores gigantes pra comer. Aquilo pode ou não pode? É chique ou não é? Aquilo é mais com a massa de tomate, né? Aquela pra pizza não tem isso, aquele babador? Não, não precisa. Não precisa. Tá, mas sabor de pizza, vai, porque também eu sei que existe uma briga nisso também. Agora, a gente, na pizzeria, tem mais de oitanta sabores diferentes. Tá, mas na Itália não tem 80 sabores de pizza. Ah, eu já fui na pizzeria e tem mais de dois meus sabores. Na Itália? Na Itália. Caraca, mas é aqui no Nord, porque se você vai no Nord Itália já tem um tipo de mentalidade diferente que no Sud Itália. Na Cosa-Malfitana, Napoli, na Cosa-Malfitana, lá são dois, três sabores, são originais. E deu. E deu. Tá. Mas lá, porque? Porque lá tem uma mozarela de bufala famosa, tem seu moglio de Tomate e de San Marzano e que eles propõe que produz ali na região. Tá. Porque hoje você sabe que a pizza é patrimônio unesco. A pizza é maravilhosa, cara. Eu fui para Nova York também, lá come pizza igual a um, lá tem tudo que é tipo também de pizza, tem italiana, tem americana, tem. Lá tu come, rapaz, é de manhã, meio-dia, à noite, não interessa o horário de setado, você come. São Paulo também come muita pizza, né? São Paulo é uma loucura, eles amam pizza, né? É que a pizza é muito prática, né? E gostosa. Exato. É um prato que todo mundo pode comer, porque tendo a escolha de sabores, tu coloca o que tu gosta na pizza e tu pode comer. Qual a tua preferida? A do chefe, qual é? A minha preferida é uma pizza que poucas pessoas gostam aqui em Criciúma, é a pizza diabola, é uma pizza com salame super apimentado. Tá. Que não é o peperoni, é um pouquinho mais? Não, é muito mais. É muito mais, não é? Muito mais. Imagino, você fala que é apimentado. Dá quase pra chorar. É diabolo, é o que? É uma pimenta? É o nome da pimenta? É um salamino italiano que a gente tempera com vários tipos de pimentas fortes e deixa a zia pra outro e assorbe o sabor da pimenta. Aí depois a gente coloca um pouquinho de pimentão grelhado junto. Tá diabolo que é do demônio mesmo? Eu sei. É, sim, porque arde a boca mesmo. Só pode, né? É uma pizza famosa italiana. Tá, diabola? A diabola. Não sei se eu vou ter coragem de comer isso aí, não dá. Tá, qual é a sua? Qual é a sua? A minha? A tua preferida? Depende, depende do dia. Tá, mas assim que você gosta, se for fazer qualquer hora. Mas assim, eu gosto bastante da Caprese, né? Que lembra uma marguerita, no caso que é a nossa que a gente construiu, ela lembra uma marguerita, só que tem um adicional de tomate cereja. Tá. É bem saborosa, leve. Eu passei seis meses da minha gravidez comendo só essa pizza. Ah, é? Sempre mesmo. Tá. E ficou com desejo de pizza, daí não vale também. Desejo de pizza é fácil. Era mais prático. Ah, tá. Pediu a melancia três horas da madrugada, pediu a pizza, ele faz, tá? Tranquilo. Era mais prático. Tá, forno a lenha, forno a gás, como é que é, Roberta? É um forno a lenha. Tá. A gente construímos esse forno. Vocês construíam forno? Tijolo por tijolo. Sim, sim, sim. É tijolo por tijolo. É diferente. Caraca, pô, aí sim, hein? A pizzeria construímos. Quando a gente abríamos as pizzerias, a gente não távamos navegando no dinheiro. Vocês construíram vocês mesmo? Construímos. Todos os móveis dentro, todas as primeiras mesas. Aí tem que tomar, né? Então faz o seguinte, convido o pessoal que não conhece, Fernando Choque foi lá ontem, fez uma baita propaganda, disse que é maravilhoso. Se o choque, o choque falou que é bom, eu vou, tá? Porque ele ali, ele gosta de comida, ali o homem é. Eu vou falar uma coisa mais, a nossa pizza é garantida, se tu não gosta, não paga. Não paga? Não. Mas a garantia vale da primeira mordida, tá? Não pode comer tu da pizza e falar depois. Não gosto. Ah, não. Tá. Se calzone, você faz também calzone italiano? Tu das pizza, pode virar um calzone. Ah, eu quero essa pizza formato calzone, a gente faz. Vamos bora. Calzone, que que? É uma pizza fechada. Tem problema nenhum. Não tem problema. Temos a nossa versão que a gente faz na versão de um calzone com presunto, mozzarella, ricota e calabresa. Tá. Aí fica uma coisa mais leve. Ah, eu quero uma quatro queijo com formato calzone, eu quero uma oito queijo com formato calzone. Vambora, vambora. Quanto tempo pra assar no forno a lenha a pizza? É uma pizza sozinha, menos de um minuto. Menos de um minuto? É, o nosso forno chega a temperatura de quase quinhentos graus. Caraca, é muito rápido. É rapidíssimo. Roberto, prazer, onde é que fica a pizzaria? É ali em Santa Bárbara, pertinho da praça da igreja de Santa Bárbara. Fácil, qual o Instagram da pizzaria? Forno de Itália. Forno de Itália. Pizzeria. Prazer conhecer Roberto, Ellen, prazer. História de vocês é muito bacana. Agora fiquei, tô devendo, vou ter que ir lá, ter que ir lá comer a pizza, né, cara? Sabe que eu tenho um monte de patrocinador de 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 comida aqui, eles ficam tudo com ciúme, né? Que eu vou num, vou no outro, ih, rapaz, isso aí dá uma brigaçada. Roberto, obrigado, prazer lhe conhecer. Obrigado, Nelson. Ellen, prazer lhe conhecer, baita história, obrigado comigo aqui, obrigado a você que tá comigo, todas as tardes aqui no Manos, Radio Show, não esqueça de uma coisa, nesse programa, amamos pizza, com certeza, amamos. E aí